O que foi que ela falou? Tá online? Tá live? Tá live, tá live, tá aparecendo. Tá live. Tá vivo? Tá vivo ou tá morrendo? Tá vivo? Você fica trabalhando ou está acordado? Com certeza, como é que você sabe? Então, vamos dar início, né? Essa nossa conversa aí, né? Primeiro, boa noite a todos e a todas aí que estão com a gente nessa live, né? Trocando aqui nessa conversa. Gostaria primeiro de agradecer ao Porto Dragão por estar oferecendo também essa oportunidade para a gente estar discutindo e conversando sobre esse 18 de maio, que é uma data tão importante, assim, de dar a luta de manicomiaus aqui. Obrigado demais, Baquite. Obrigado, Vitor, por ter aceitado também o convite, né? Nesta data que é tão importante, assim. Seja no campo da saúde, como também na cultura, né? Assim, tendo em vista que cada vez mais que a arte e a cultura têm se ampliado, assim, o seu alcance, é o papel fundamental também a gente discutir essas questões também dentro do campo da cultura, assim, da cultura e da arte, assim. Eu acho melhor discutir no campo da cultura. Porque os psiquiatras realmente não dá para a gente contar. Bom, esse esporte é maravilhoso, Rafael Baquite, né? Mais um ou outro, porque a gente sabe quem são. E aí, a ideia dessa conversa, né? Ela, só dando uma contextualizada, ela se pauta, de fato, nessa necessidade de estar firmando esse 18 de maio, né? Um dia muito importante aí. E também, diante desses confinamentos, isolamentos também que a gente está passando, né? Se a gente pensar uma extensão, uma ampliação de uma perspectiva manicomial, a gente tem políticas que estão pregando tortura, que estão pregando práticas manicomiais, né? Ou seja, o antimanicomial não está tão longe assim, né? O mundo é o manicômio, né? E a família é mais perigosa que o manicômio, né? E a comunidade é mais perigosa que o manicômio. Nós estamos vivendo isso agora. Agora está muito legal da gente falar isso, porque está todo mundo com o cu na seringa, está todo mundo sentindo o que é uma doença mental, eu quero ficar doido. Aí agora eu não entendo mais nada, né? E você pensa na sua infância, daqui a pouco você está dentro da sua infância, né? Você pensa no filme que você assistiu, você está dentro do filme. Nós estamos num nível de introversão muito grande, né? Isso. Então, vai lá, vai lá. Massa. Daí a gente teve essa ideia de construir, na real, essa conversa, né? Com essas duas pessoas, amigas, cuidadoras, enfim. Você é Gerson do Hotel da Loucura. Eu lembro de você internado no Engenho de Dentro, né? Eu te conheci internado no Engenho de Dentro, né? Muitos anos. Daí, para dar um começo, assim, da conversa, eu gostaria de apresentar os dois, né? Começando pelo Rafael Baquite. Vou pegar um pesquinha aqui, que ele é redutor de danos, é psiquiatra, né? Formado em medicina pela Escola Baiana de Medicina e pela residência de psiquiatria no Hospital Mental de Messejana, aqui de Fortaleza, Ceará. Construiu e vem integrando o coletivo Balanceará de redução de danos, com experiência no campo do cuidado, educação, informações nos contextos festivos. E é articulador do Fórum Fortalezense e do Movimento Brasileiro de Redução de Danos. E vem atuando no Capizadei, aqui na Calcaia, região metropolitana. Muito obrigado mesmo, Baquite, muito obrigado mesmo por estar com a gente aqui. Salve, Salve. Uma alegria maior comemorar esse 18 de maio do lado de dois amigos muito queridos, de duas pessoas que não só são muito queridas, mas muito importantes para a minha trajetória. O Wellington, a gente trabalhou com redução de danos junto, aprendemos aí um monte de coisa junto, da praça de cuidado. E o Vitor, que eu tive a honra de conhecer, e nós temos aí dois psiquiatras-psiconautas, que temos... Os arco-olados... O psiconauta de verdade é você, eu estou só seguindo o seu... Não, mas você é mais psiconauta do que eu, no sentido da compreensão do rito, né? Ou seja, eu posso até ter vivenciado mais ritos, mas você compreende o rito melhor que eu. O rito é a chave, né? O rito precede a droga, né? A droga catalisa o rito, né? Temos que escrever um paper e assinar os dois juntos. The right precedes the drug, né? Essa conversa foi nossa, né? Isso foi do nosso, em quarentena. Eu descobri um psiquiatra inglês chamado Ben Sessa, que é o maior nome aí do mundo de psicodélicos e políticas públicas. A gente trabalha em Bristol, na Inglaterra, cara. Eu vou te... Eu vou entrei em contato com ele, porque ele está com a mão na massa também, que nem a gente. Massa. Vamos chamar ele pro rito também. Eu acho. É o Brasil todo pro rito, né, cara? É isso. É exatamente isso que está fragmentando a saúde mental toda. O rito foi totalmente destruído por esses caras aí que estão no controle das telas, né? As telas são os novos ritos, né? Você veja que os xamãs antigos faziam, porra, reunião comunitária, todo mundo dançava e tomava chá, tomava, fumava não sei o quê, fazia não sei o quê lá, e dançava e dançava. Aí, de repente, pum! Aí, pum, aí baixa o santo, aí todo mundo tem as imagens, aí aparecem as visões, né? Aparecem as intuições e tal. Na nossa civilização, isso vem pela tela. As imagens fantásticas, elas entram pela tela de uma forma totalmente violenta. E aí, as pessoas acham estranho o nível de orgulho coletivo que a gente está vivendo. Então... Fala, fala, Wellington. Não, tá, só dar continuidade aqui na apresentação. Esse é Vitor Por Deus, que é médico, ator, psiquiatra cultural e pesquisador. Possui graduação em medicina pela Universidade Federal Fluminense. Pesquisador colaborador também de imunobiologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Tem inserção e contribui em Tel Aviv, Israel, Oxford, Reino Unido. É professor associado à divisão de psiquiatria social e transcultural em Montreal. Tem formação em teatro pelo Instituto Tá Na Rua para as Artes, Educação e Cidadania. Fundador e coordenador do Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Co-fundador da Universidade Popular de Arte e Ciência, Saupac, do Teatro Dionísio e Hotel Espada Loucura. Do Dionísio e Hotel Espada Loucura, no Instituto Municipal de Saúde Mental Unísio da Silveira, Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. É carioca, vive e trabalha no Rio. Satisfação demais, Vitor, também estar contigo aqui nessa conversa. E aí a ideia que a gente está pensando nessa conversa é a partir da pergunta tema geradora dessa conversa, né? Cuidado e cultura é antimanicomial? E aí a gente meio que pode dar dez minutos aí para cada um discorrer sobre se cuidado e cultura é antimanicomial. E aí depois a gente criar cruzamentos ou encruzar reflexões aí sobre o tema. E aí, enquanto isso, talvez eu saia da tela aqui, mas eu vou estar ligado aqui nas perguntas, nas outras pessoas participem, perguntem coisas que no finalzinho vai ter um bloco de respostas aí dos dois convidados. Muito obrigado aos dois, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Márcio, valeu eu. Vamos lá, Vitor, me ajuda aí, começa aí. Vamos dialogando, vamos dialogando, né? Vamos conversando, batendo papo. Porque esse assunto aí é um assunto que a gente vive na nossa pele, né? A gente sabe o que custa você não ser manicomial, né? A gente sabe que para você não ser manicomial, você tem que nadar contra a maré, nadar contra a maré o tempo inteiro, né? Porque a linha de cuidado toda é manicomial, pensa de maneira manicomial, né? A formação é manicomial, né? Manicomial, extremamente manicomial. A educação é manicomial, né? A pré-escola é manicomial. A escolinha de entupimentização é manicomial. Os espaços da família muitas vezes são manicomiais, né? São espaços de abuso, de violência. Então, eu fico pensando... Nesse momento que nós estamos de ditadura do biopoder, né? Lembrar do Foucault. Nós estamos... Agora o biopoder atingiu o seu pitch, né? Atingiu o seu pico. Mas é terrível a gente não ver as bases desse manicômio. São as bases científicas, as bases culturais, né? E as bases educacionais. Quer dizer, o manicômio está instalado dentro das pessoas, né? Quantas vezes a gente já viu pacientes se comportarem de maneira manicomial? Muitas vezes contra o próprio interesse. A própria profissional de saúde, que não sabe das experiências de sucesso, por exemplo, na abordagem da psicose crônica, cujo padrão ouro chama-se Nise da Silveira, ou então não sabe do padrão ouro na abordagem da psicose aguda, que é outro junguiano da Califórnia, o John Wyatt Perry. Aí não sabe que tem jeito, né? Na doença mental mais grave. E fala, não, então, porra, então medica, prende interna. E isso é uma coisa que a experiência já demonstrou que não resolve o delírio de ninguém. Eu estou careca de acompanhar clientes que são internados, muitas vezes, pela família ou então pelo serviço terapêutico, né? Do qual são tutelados. E a trama do delírio, né? A trama psicológica do delírio que está na cabeça da pessoa fica intacta. A pessoa realmente fica mais calma com o uso dos psicotrópicos e, às vezes, a gente tem que usar psicotrópico porque ninguém é de ferro, né? Mas eu acho muito importante nessa questão aí é justamente isso, o modelo científico, né? A evidência científica, a qualidade da evidência científica que encaminha, né? Que encaminha nós, médicos, nós, estudantes de medicina, nós, psicólogos, nós, estudantes de psicologia, nós, redutores de dano, às vezes, todo mundo é muito contaminado por essas ideias, que tem um marketing muito poderoso, né? Que está em todo canto. Então, eu fico pensando que um das chaves dessa questão, desse debate aí é a gente pensar essa questão de como que o modelo científico é manicomial, né? Como que ele induz a competição, induz o isolamento. Só sabem pensar nisso. Ele só pensa naquilo. Ele só pensa em uma rede amarra, né? Eu chamo de carcereiros do espírito. É o carcereiro do espírito, a governanta de Auschwitz, e a titia da arte e terapia. Inescapáveis. Se você não cair num, você cai no outro. E todos eles geram heteronomia, né? Dependência, né? Depender. Estar ali vulnerável. Então, eu acho que o manicômio, ele tem muito de pedagogia da dependência, né? Já que o Paulo Freire é uma paixão nossa em comum, o manicômio é a pedagogia da dependência. E pode ser a família, pode ser até namoro. O namoro, você às vezes, entra em relação de dependência, de posse, de controle, né? De que não é, que não sei o que, agride o companheiro, a companheira. Quem nunca caiu nessas coisas? E muitas vezes não vê essa questão da autonomia, né? Eu pensaria, assim, pra gente começar a conversar, né? Eu gostei muito, meu amigo, de ouvir falando de bases científicas manicomiais, né? Realmente são perspectivas muito antigas, né? Isso vem de muito longe, né? Isso vem de séculos atrás, né? E eu estava pensando também de que não só bases científicas manicomiais, mas de bases culturais manicomiais. A gente começou a falar aqui que a formação é manicomial, a educação é manicomial, a pré-escola é manicomial. Eu fiquei lembrando que o local onde a gente coloca os bebês pra dormir é um símbolo manicomial que é um berço, né? É um negócio que vem de uma era vitoriana, né? Colocada... O local artificial é manicomial e induz doença mental, induz alterações epigenéticas e imunológicas. Muito louco, né? E aí a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, um processo de luta anti-manicomial, reforma psiquiátrica, a gente começa a formar aí os CAPs e os CAPs se tornam novos manicômios, né? Impressionante como isso foi rápido, né? Veja. Irão transformar um equipamento de saúde comunitária, que era pra acompanhar as pessoas no dia a dia, numa outra perspectiva da autonomia freiriana, e aquilo ali rapidamente vira um instrumento do biopoder, onde se prescreve em massa e as pessoas vão lá principalmente pra tomar remédio, né? Ou pra serem direcionadas. Vai depender de alguma coisa. Depende até da psicóloga, que é boazinha, né? E gosta das pessoas. Sim, sim. Não é? E aí o burnout, né? Da burnout, a questão da epidemia de esgotamento profissional, né? Que você deve estar atendendo também muita gente. Pois é, o que eu estava pensando aqui é que além dessa base científica manicomial, né? As nossas bases culturais, né? O quanto que elas são manicomiais também. E eu fico lembrando da parte do uso de substâncias, né? Que é algo que eu venho me dedicando aí com a história da redução de dano, sempre trabalhando em CAPES AD, né? E... Meu... Como é? Você é meu professor, né? Da matéria. Então, essa nossa relação é cada vez mais horizontal do que eu imaginava. Porque eu sempre tive você como professor, você dizendo que eu sou seu professor também, então tá massa. Somos pares, né? Aprete o jogo, tá prete o jogo. Somos pares. Mas eu fiquei lembrando dessa história do... da redução de danos. E a gente montou, em 2015, um grupo de redução de danos no CAPES AD. E foi uma experiência muito interessante, porque no meio do caos o serviço ali colapsado, a equipe toda com aquela situação de trabalho precarizado, sem saber o que fazer com as pessoas ali pedindo ajuda. A gente atingia muita população em situação de rua, no centro da cidade. Então, aquele caos e o pessoal dentro daquele ideal moralista de abstinência, de achar que vai fazer as pessoas paradisar drogas. E o psicólogo falava pra mim Rafael, pô, tu é da redução de danos. Vamos fazer alguma atividade aqui da redução de danos. sendo que eu muito travado, eu formado manicomial, todo manicomial, porque o nosso berço é manicomial, a nossa cultura é manicomial, a nossa base científica é manicomial. O modelo médico é manicomial. Nós que queremos ser antimanicomiais, que nos movimentamos com desejo antimanicomial, a nossa origem é manicomial. como é difícil, porque necessariamente é por dentro que a gente... A escola médica é o manicômio mais bravo. É a gente manicomial, né? Acho que falhou aí. Não, e aí o que eu fiquei lembrando lá do grupo de redução de danos é que um grupo muito da ordem do mental, porque é um grupo operativo em que a gente conversava. Eu não tenho muita sensibilidade para as atividades mais lúdicas ou corporais ou artísticas. Isso é algo que eu venho aprendendo com o Elton Gadelha, com o Vitor Por Deus, né? E agora fazendo arteterapia, né? Vou dar um abraço para a Márcia Anguili, que é minha arteterapia, ele está me curando, né? Dessa parte manicomial de mim. Mas e o grupo super funcionando, sabe? O grupo era das ideias, muito freiriano, muito feito para as pessoas poderem entender, para todo mundo poder se entender e conversar e a gente trocar ideias. É só problematizar, né? De forma... Uma problematização. Mas uma problematização com um marco ético, né? E esse marco ético é, meu irmão, o que importa para a gente aqui é liberdade e responsabilidade. Ninguém sabe o que é melhor para o outro. Cada um descobre o que é melhor para si, né? Mas aí depois, conforme eu fui conhecendo de como o trabalho em saúde mental poderia ser mais sofisticado, né? Inclusive conhecendo você, conhecendo outras práticas, enfim. Tantas, principalmente a arte, né? Eu, pô, isso aqui está muito longe da arte. A gente está só problematizando. Mas ao mesmo tempo funciona, né? E aí eu fui tentar depois... E depois você, Vitor, foi quem me ajudou a entender por que esse grupo funciona. Porque ele é um ritual. Ele é um ritual onde a gente traz o trauma, né? E aí, inclusive, o grupo funciona da seguinte forma. O cara chega lá a primeira vez, e o discurso dele é... A droga acabou com a minha vida. E aí o colega... Não, amigo, peraí. A droga não mexe com ninguém. Foi você que deve ter... E aí... Vamos entender o demônio. De onde veio o demônio? Que massa, né? A gente poder... Isso aí... A gente poder aprender junto, né? A gente poder aprender junto, né? É importante aí, ô Baquite, porque Paulo Freire é o maior psiquiatra da história do Brasil. E um dos maiores do mundo, da história do mundo. O nosso querido Fred Hicklin, tem uma experiência maravilhosa lá na Jamaica. Construiu uma puta de uma política de promoção de saúde mental a vida toda e tal. E ele é freiriano, né? Você vai no grupo lá da Maguil, tem a Jason Guss, é freiriana. Você vai em Oxford, tem um cara que é freiriano lá. Eu fui pra Malta apresentar a experiência do Hotel da Loucura no Congresso Internacional de Educação Popular, 2014. E era um conjunto de freirianos. Eram mais de 50 freirianos ocupando o mundo. Ocupando lá em Malta o congresso. Eu acho que era o quinto Congresso Internacional de Educação Popular. Uma coisa assim. E a nossa experiência sempre muito bem recebida. Fora do Brasil, sempre muito bem recebida. Dentro do Brasil, muito bem recebida também. A gente tem o nosso grupo, temos os nossos pacientes, temos as nossas comunidades, temos os nossos parceiros. Tem você aí no Ceará, tem a Vera Dantas, tem o Ray Lima, tem o Júnior. Tem essa UPAQ que nasceu dos intestinos de dentro do Hotel da Loucura, do Hospício do Engenho de Dentro. Então, a gente, nesse momento, está aqui conversando de estratégias práticas, experiências clínicas de superação do manicômio. Quer dizer, o manicômio é a pedagogia. O manicômio é o jeito de fazer. É o método. O manicômio é a porra do método científico cartesiano, que pensa como máquina, que aborda como matemática, que tudo é química, que tudo é física. Então, quando o Paulo Freire faz a obra dele, quando a doutora Nise faz a obra dele, quando o Ulisses Pernambucano, lá em Pernambuco, no Rio de Janeiro, onde ele trabalhou na década de 40, década de 30, falava de educação, falava de higiene mental, de psiquiatria preventiva, a gente está, eu acho, recuperando a tradição psiquiátrica do nosso país. O Juliano Moreira, o Juliano Moreira foi o primeiro psiquiatra negro, e o primeiro grande psiquiatra brasileiro, e que atacava o racismo, e que atacava o racismo científico, atacava o racismo na psiquiatria, que naquela época, eles queriam dizer até que Baixar Santo era doença mental, que no Brasil, Baixar Santo é um patrimônio nacional. Ai de nós se nós não baixássemos o santo, não é verdade? Ai de nós se a gente não baixássemos o santo para libertar da dor, para libertar das impossibilidades, da loucura da sociedade ocidental. Então, eu acho que é muito legal que a gente que é brasileiro se assuma, que a gente tem que falar, olha, a gente é diferente, a gente tem pedagogias aqui circulares no território, todo esse movimento aí, acho que é muito legal estar podendo conversar com o Ceará hoje, através de você, ou através do Hélito, através do Dragão do Mar, através do Porto Dragão aqui, porque o Ceará é um lugar onde eu tive as melhores experiências pedagógicas, as melhores experiências em promoção de saúde mental, por exemplo, o Rino Bovine, do movimento de saúde mental lá do Bom Jardim, a doutora Vera Dantas, no espaço ECOBEC, a Vera Dantas é minha mãe, ela pariu o Hotel da Loucura junto comigo, lá na coisa, para mim é Nisa Silveira viva, inclusive no Brasil, se Nisa Silveira está viva, é no corpo dessa mulher, doutora Vera Dantas, o Rai Lima, aí no Ceará, trabalhamos muito em Capuí, então você veja o poder que nós temos, as potências que nós temos, porque falta isso, uma pedagogia que bote ao contrário, que você saia dessa posição manicomial, controladora, desautônoma, que quanto mais você dá, mais o bicho fica ali, quanto mais hospital você der, quanto mais droga, quanto mais equipamento você der, sem a problematização, sem a reflexão, o tal do raciocínio, Paulo Freire fala problematização, mas é raciocinação, é raciocinar sobre a sua realidade, é raciocinar sobre o seu corpo, é raciocinar sobre a droga que você toma, eu não aceito isso de que os pacientes não possam refletir sobre a própria droga que tomam, isso é uma violência, isso é uma loucura, como é que você vai, eu trabalho muito assim, ah é, tomou a droga, e bateu como? E o que que deu? Ah, já tava ficando nervoso, o que que você acha melhor, qual a experiência que você tem melhor, aí o paciente próprio já fala, pô, eu prefiro tepaquena, eu prefiro resperidona, eu prefiro, né, quetiapina, essas porra, né, então isso é uma abordagem freiriana, que eu acho que você é pioneiro, você é pioneiro nisso, você, com essa coisa da problematização do uso de substâncias, né, e tal, então, como é que, e aí você tava falando, foi 2015 que você começou, a gente fazia, esse grupo no CAP, sim, né, eu acho que tem muita coisa boa, por exemplo, lá no Canadá, né, Vitor, que foi onde você estudou, e fez o doutorado, tá lá associado a Montreal, o Canadá tem experiência riquíssima, que são os grupos de gestão autônoma do uso de medicamentos, né, muito bom, são grupos que começaram lá no Canadá, que reúnem pessoas que têm doenças crônicas, que acabam precisando tomar remédio, a pressão alta, diabetes, assim como também psicotrópicos, né, e aí aqui no Brasil tem uma galera muito massa, a professora Luciana Tone, né, lá da Unifesp, né, o Douglas lá no Rio Grande do Sul, a professora Ana Karenina aqui no Rio Grande do Norte, então, inclusive, o Sandro aí no Rio de Janeiro, né, o pessoal que fez o GAN-AD, né, o grupo GAN, que também discute o uso de álcool e outras drogas juntos, então, método, né, é legal ver que não são só experiências marginais, né, mas também é experiências científicas, né, você, Vido, pra mim, é uma grande referência, não só pelo que você faz, mas pela seriedade, né, pelo seu compromisso em produzir ciência, né, foi uma dificuldade que eu sempre tive, eu sempre fui muito cientista marginal, e fiquei ali na margem, né, brasileiro, né, isso é brasileiro, é muito legal isso, porque, essas estratégias estão todas, aí você fala, a gente é marginal, a gente não é marginal, o nosso discurso que é marginalizado, né, a nossa prática e o nosso discurso são marginalizados, marginalizados por quê? Pela Big Pharma e pelo fetiche do dinheiro, vamos ficar parados de ilusão aqui, por trás dessa cultura manicomial que todo mundo fica fazendo, praticando, tem um monte de lucro aí emitido, e é Big Pharma, uma indústria farmacêutica tarada, ensandecida, super marqueteira e etc, e o fetiche pelo dinheiro, que na nossa clínica aqui, que você nos deu a honra de acompanhar a gente aqui no Rio, nós localizamos isso, que o fetiche pelo dinheiro é o manicômio principal, tá todo mundo preso em dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, a televisão fica, porque é 3 bilhões, roubou 3 bilhões de dólares, matou por 400 bilhões de dólares, mas, ó, milhões de dólares, quer dizer, fascina todo mundo com um fetiche, que é uma força demoníaca, é uma força de totem e tabu, como diria o velho Freud, e a gente aí fica na mão do tarado, na mão do bandido, na mão do palhaço, né, totalmente ensandecidos, e aí a gente tem que pensar nisso, de como que essas doenças são abordáveis e são tratáveis, né, com um bom círculo de cultura, e com uma boa problematização, com uma boa tematização, problematização, situação limite, superação da situação limite, a gente consegue botar o bicho para pensar sobre a própria cauda, sobre o próprio umbigo, né, e sobre o buraco negro, que é o próprio umbigo, né, é o nosso corpo, esse desconhecido, e a gente consegue fazer. E eu acho também que a minha trajetória de pesquisa aqui no Brasil, eu me filiei a dois cientistas brasileiros na minha prática, o primeiro é o Nelson Weiss, que é um imunologista, revolucionário, que a importância da obra dele hoje é comparável à importância do Pasteur, se a porra do nosso povo brasileiro escutasse seus cientistas, como o Nelson Weiss, certamente não estaria na confusão que está, tem uma aula dele que ele fez para o Instituto do Cérebro do Rio Grande do Norte, quando ele fala de tudo e da história, ele fala de que nós estamos nessa situação por aglomeração populacional, falta de saneamento básico, falta de saúde mental, porra. Como é que a gente foi construir cidades que parecem guetos e achar que isso é saudável, que foi um plano sábio de política pública? Não foi, foi tudo na corrupção, tudo no roubo, tudo na colonização, no trauma. Então, isso é uma questão importante. E a segunda cientista que eu me filiei praticamente, medicamente, dediquei meu esforço de pesquisa da minha vida dos últimos 10 anos a ela foi a doutora Nise da Silveira, que acho que é um exemplo de grande produção científica. A doutora Nise, porra, a Nise era foda, a Nise era foda, ninguém chegou, a Nise foi a melhor de todos nós, a Nise chegou muito mais longe do que todos nós poderíamos chegar se a gente trabalhasse muito legal, porque ela não, ela foi, ela foi tudo, ela foi freudiana, ela trabalhou no hospício, ela foi atrás, ela trabalhou com o Jung pessoalmente, ela trabalhou com o Jung pessoalmente, na década de 50, e ela desenvolveu um método, um método que eu acho que para compreender e praticar esse método, você tem que ser médico e tem que ser cientista, porque aí você compreende aquilo ali em primeira pessoa, e aí a gente observou muito esse fenômeno, de que muitas pessoas se envolvem, porra, Glória Pires se envolveu com a Nise para fazer pose, botou a peruca, botou a roupinha, e não teve essa compreensão de que seria um método de promoção de saúde mental pública, um método de medicina, de psiquiatria, que ensina, a doutora Nise falou para o Lula Vanderlei, que é uma frase que eu tomo, que ele me falou, que é, use a sua sensibilidade como um instrumento de trabalho, isso é uma definição de psiquiatria, porra, né? E quando, na verdade, né, Vitor, é tão fácil ser manicomial vindo do fluxo que a gente vem, de uma formação, porque é tão normalizado, o manicômio, ele é uma regra, né? E eu vi aqui o pessoal perguntando... Não sei como foi lá na Escola Baiana, que é uma das mais tradicionais do Brasil, em psiquiatria cultural, em antropologia da psiquiatria, Álvaro Rubim de Pinho, etc. Agora, eu não sei como foi, mas eu vou contar para vocês aqui, já que a gente está conversando, é até engraçado. A minha professora de Freud, muito bem, não era Freud, era psicologia médica, primeiro ano. Psicologia médica. Bicho, a professora de psicologia médica, Deus a tenha, com todo respeito, com toda honra, era muito louca, muito doida, naquela, eu digo, eu vou assim, sabe? Os alunos, todo mundo com 17, 18 anos, eu não fico assim, meu Deus, a professora de psiquiatria é muito louca, e ela tinha que ensinar Freud, né? Ela era muito, mas muito assim, doidona, sabe? Claro, mas tu me ajudou a me lembrar, tu me ajudou a me lembrar do quanto que tinha gente legal, assim, tipo, o meu professor da psicologia médica era um cara legal, era um cara suficientível, e o cara que chamava a gente para pensar a autonomia, para pensar a própria saúde, assim, e, na verdade, eu entrei e a faculdade tinha acabado de passar por uma reforma no currículo, né? Médico, porque isso foi obrigatório, né? No início do século XXI, né? O MEC impôs, né? Que as faculdades fizessem reformas, essas reformas, é claro, que não saíram do que a gente queria, foi muito mais se ajustar ao modelo de aprendizado baseado em problemas lá dos Estados Unidos, né? Que é só uma outra forma, né? Mas, dentro dessa lógica do biomoder, né? E o que eu fico lembrando é que, dentro dessa reforma que eles fizeram na época, a gente tinha saúde mental em todos os anos da faculdade, até se formar, né? E o quanto que isso era rechaçado, os professores achavam ruins, os estudantes achavam ruins, né? Então, eu acho que não é muito louco isso, porque existe, então, até mesmo movimentação da instituição de querer fazer avançar, mas a cultura é maior. Aí é que eu acho interessante, né? Da gente vai comparar... É de baixo para cima, né? Nunca é de baixo para cima, sempre é de cima para baixo. Pois é, mas mesmo a instituição tentando abrir um espaço para sensibilizar, para ser menos duro, né? Aí o próprio estudante reivindica, né? Eu lembro os caras dizendo que... Não, é muito mal ensinado, a verdade é essa. A saúde mental é muito... Já vamos responder Amanda Frota, como ambos definem a arte. Mas vamos abordar esse assunto da educação médica que precisa ser debatido urgentemente. Quantos médicos... Eu tenho dois colegas de turma que se suicidaram na escola de medicina. Eu tenho um número de pessoas que adoeceram na escola de medicina. Eu adoeci na escola de medicina. Então, eles não me ensinam psiquiatria. A psiquiatria que é ensinada é a psiquiatria manicomial. E, por exemplo, o ensino de Freud. Eu amo o Freud. Cada vez mais eu amo mais ele pela coragem, pela revolução que ele fez, pelos temas que ele elencou que até agora precisam ser elencados não foram. E essa professora, por exemplo, que ensinava... Era para ter ensinado Freud. Era a introdução à psicologia, né? Ela ensinou pessimamente. Então, é melhor assistir a série do Netflix, que é mais emocionante e dar uma noção da quantidade de coisas que ele tentou enfrentar e teve que enfrentar. O Freud foi um puta de um revolucionário. Ele falou de abuso sexual infantil, ele falou de violência doméstica, ele falou de neurose, de repressão sexual, ele matou a charada toda. A gente conhece, assim, uma... Ninguém conhece... Ninguém ensina Freud na escola médica, um dos maiores médicos do tempo moderno, né? Então, acho que é isso. Vamos responder essa pergunta aqui. Como ambos definem a arte? Isso aqui aí, você primeiro. Ah, pô, você é mais artista do que eu. Isso aí eu não tenho... Ah, artista, todo ser humano é artista. Parar com essa porra. Todo mundo é artista. É muita celebridade para pouca humanidade. A arte é o bem viver. A arte é a experiência. Todo mundo é artista, todo mundo é cientista nessa porra. Ou a gente organiza o nosso fazer e a nossa sensibilidade, ou a gente vai ficar como gado, mugindo até o fim dos tempos e eles levando o nosso sangue e o nosso leite, né? Todo. Eu acho que o mais bonito da arte é quando ela se revela apenas uma face da nossa existência, da nossa vivência, né? De como a gente vive e consegue transcender e criar arte, né? A arte como produto da vivência, da experiência. A maior obra de arte que existe é a relação que você estabelece com você próprio, com a sua namorada, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua comunidade, com a sua família. Se você for um artista nessa relação, se você... Outro dia, por exemplo, eu estava na casa da minha família lá do meu pai, minha avó tinha aniversário lá e tal, mas aí eu estava no manicômio, a família virou manicômio, que era todo mundo falando ao mesmo tempo e gritando, e gritando, e gritando. Falei, meu Deus, eu vou enlouquecer aqui agora porque muitas vozes na minha cabeça ao mesmo tempo. Aí eu lembrei que eu estava com o violino no carro. Eu fui no carro, peguei o violino e toquei o violino para lançar todo mundo. E foi ótimo. Foi uma relação legal que eu consegui estabelecer. Minha avó ficou feliz, se sentiu homenageada. Então, isso tudo é arte, né, Amanda? É arte. A arte está nisso. Você está com ódio do teu companheiro, está com ódio da tua companheira? Você fala, não, porra, a arte não é essa. A arte é eu me conhecer melhor. A arte é eu entender os meus traumas, parar de projetar para o meu companheiro, parar de projetar para a minha companheira e tratar ele legal e amar ele gostoso, amar ela gostoso, fazer, né? Isso é arte, isso é a poesia, isso precisa de muita poesia, precisa de muito canto, de muita dança, né? Então, o ato sexual é uma arte, o ato sexual é uma dança, o ato sexual é uma evolução, é um encontro, é uma troca, você se apresenta para o outro, o outro se apresenta para você, será que isso não é arte? Será que não é uma arte sagrada? Será que não é a origem das artes, é a origem das religiões? Puh, batata, é isso mesmo. Assim como o cuidado, né, Vitor? Assim como o cuidado, né? E aí o cuidado é arte, né? Cuidado é arte. Ainda mais de como a gente vai aprendendo essa coisa. É do fazer e do saber. na nossa experiência, que é uma outra experiência que eu gostaria muito que o povo brasileiro devorasse, que é a experiência da Universidade Popular de Arte e Ciência, a gente fala muito aí, acho que tem outra pergunta, Teatro, dança, perspectiva manicômica. Olha aí, essa pergunta é boa, né? Tudo, para você é tudo, né, meu irmão? É, porque tem muito teatro manicomial, né? Tem muito teatro manicomial, tem muito teatro do controle, da heteronomia, da submissão, da ausência de criticidade, da ausência de discurso, da ausência de sensibilidade por parte dos atores que não são atores, são garotos de propaganda, obedecem a qualquer coisa. Isso naturalmente induz em quem assiste o desejo pelo manicômio, o desejo pela direção, o desejo pelo controle. Agora, você está aproveitando o mote, Vito, a arte pode ser manicomial e a arte, infelizmente, é manicomial. É o que mais tem, infelizmente. a gente que é artista e psiquiátrico, né, artista e psiquiátrico, artista e psiquiátrico ao mesmo tempo, que temos experiência artística e experiência psiquiátrica ao mesmo tempo, a gente praticamente vira um herege, né? A gente vira uma figura exótica, né? Que ninguém, as pessoas às vezes têm medo, porque vai te diagnosticar, tem medo que você diagnostique, tem medo de chegar perto. Então, a gente tem muito trabalho pela frente nesse campo da cultura pública, aí tem essa pergunta aí de que forma o cuidado e a cultura podem se tornar uma prática manicomial. Dessa maneira, é muito cacique para pouco pajé, não é verdade? Nós pensamos de mais pajé e menos cacique, né? É muita polícia para pouca diversão, Para pouco carnaval, né? Então, a gente tem que ver isso, que a cultura, ela se torna uma prática manicomial toda vez que controla e ao contrário é o diálogo, né? É pelo diálogo que desenrola, é pelo... Vamos dialogar. Espera aí, alto lá, companheiro. Vamos dialogar, vamos problematizar. Bate nos filhos e diz que é freiriano, né? Diz que... Eu faço... Essa pergunta é uma pergunta contemporânea, é essencial. Que pedagogia é essa que nós estamos praticando? Que pedagogia é essa? A pedagogia da escravidão? É a pedagogia da opressão? Né? Da escravidão? Né? Nós continuamos praticando há 500 anos a pedagogia da escravidão e da opressão? Agora, travestida de smartphone, de cultura de massas, né? De loucura epidêmica, né? Porque, no final, a pior forma de escravidão é a loucura, né? Como diz... A cultura ainda... Uma cultura do punitivismo moralista, né? Uma sociedade que acredita aí há séculos de que vai moralizar as pessoas através da punição. Pode haver coisa mais manicomial que isso, né? Essa é a essência, né? Essa é a essência desse pensamento. É o biopoder. É o sistema de justiça e o sistema médico, né? Que legisla sobre os corpos e as almas das pessoas, né? E diz às pessoas o que é melhor para as almas e para os corpos. E isso, nós estamos num nível de conhecimento científico e isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso que os cidadãos que estão escutando a gente, as pessoas que estão escutando a gente, os nossos companheiros, abram mão do seu próprio corpo, das suas próprias ideias, né? Do seu próprio raciocínio. Não pode. Se parar de raciocinar, enlouquece. O caminho da loucura é esse. Parar de dialogar. O Platão dizia que o diálogo é a conversa da alma com ela própria, né? Então, se a sua alma para de conversar com ela própria, se você para de conversar com os seus sentimentos, se você para de conversar com a sua genitália, se você para de conversar com o seu corpo, com as suas relações, com as pessoas que vão... É tão fácil amar quem está longe, é tão difícil amar quem está perto, né? Então, é começar por amar quem está perto. Começar a amar por quem está dentro de você. É, na verdade, importante que comece isso daí, né? É, a doutora... A doutora Anísio dizia isso, que a cura nasce de dentro. A cura é a auto-curativa, é a força auto-curativa. É o desejo. O desejo é o húmus da cura, é a fertilizante da cura. Então, no Hotel da Loucura, a gente viu muito isso acontecer, porque, no final das contas, o Hotel da Loucura foram sete anos dentro do hospício, né? Foi um portal que a doutora Anísio abriu para a gente lá no Engenho de Dentro. A gente ficou sete anos ali trabalhando. Conseguimos tirar muita gente dali de dentro. Conseguimos fazer muita coisa. E aí, a nossa interna, Maria Anísio, a nossa interna de Fortaleza, que veio para cá foi surpreendida pela pandemia. Já vou responder a Anísio. Então, a gente fez... A gente fez, bicho, esse negócio de trabalhar dentro da masmorra do hospício, dentro do biopoder, com todo mundo se devorando, os pacientes morrendo envenenados, né? Quem trabalhou no hospício sabe que é assim. Os pacientes vão sendo medicados, 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 até que cai duro, né? De noite, ninguém tem. Atendi síncope de paciente. Olha, foi o diabo. Eu trabalhava de noite, trabalhava, dormia no Hotel da Loucura, né? O Hotel da Loucura era a minha casa, realmente. Eu sou de Realengo, aqui da periferia do Rio, a engenho de dentro era meio Realengo. Eu me sentia na minha comunidade, me sinto na minha comunidade no Rio de Janeiro, né? E aí, bicho, o que aconteceu foi isso. A gente vê psicóticos crônicos como o Reginaldo Terra, que é meu cliente até hoje, trabalha comigo há 10 anos, ficou preso 58 anos e saiu com o teatro, saiu com o distanciamento crítico que ele falou que ele tem. Eu tenho distanciamento crítico. Então, isso é uma coisa muito importante. Isso foi o trabalho que a Nise abriu ali, né? Todos os pacientes do Museu do Inconsciente que viraram grandes artistas, grandes famosos, eram todos esquizofrênicos, esquizofrênicos, psicóticos crônicos com 30, 40 anos, 20 anos. Então, isso é uma evidência científica das mais importantes no campo da doença mental, no campo da saúde mental, né? Não poderíamos deixar de trabalhar aí. Então, isso é uma coisa que ajuda o manicômio, né? Ajuda a gente a avançar essa questão, né? Por que que os manicômios todos não podem virar o teste da loucura e não podem virar universidades populares de arte e ciência? Quem puder responder essa pergunta, não há motivo. O motivo é científico, ideológico, ignorância científica, ignorância médica, ignorância terceiro mundista, colonização profunda da nossa medicina. Nossa medicina é profundamente colonizada. Se falar em Paulo Freire, ele já falou que what? What? Paulo Freire? Eles vão conhecer isso. Problem Based Learning, né? Que é coisa dos americanos que eles inventaram. Ele vai fazer tudo. Mas falar Nisa e da Silveira, ninguém falava. Em vez de falar do Freud, tinha que falar com a Nisa e da Silveira. Tinha que levar a molecada lá para o Engenho de Dentro para ver o Museu do Inconciente, conhecer os artistas, conversar com os artistas que estão lá até agora, fazer teatro com os artistas, trabalhar junto, né? E, ao mesmo tempo, né, Vida? Eu estava pensando aqui do quanto que acontece, frequentemente, do quanto que é fácil, né? Qualquer instituição se apropriar do teatro ou da arte para dizer que cura também, né? Ou seja, não basta ser arte ou ser teatro para tratar, né? O teatro pode ser manicomial, a arte pode ser manicomial, né? Então, o método que a gente está entendendo, né? E acho que esse meu encontro com o Vitor, ele foi muito potente, porque eu, sem experiência, pouquíssima experiência com a arte dentro da saúde, Vitor totalmente debruçado sobre a cultura e a arte dentro da saúde, mas nós falávamos uma mesma língua que é a língua da autonomia, da pedagogia da autonomia. Ou seja, o que nos interessa como método não é necessariamente a arte, né? Precisa ser a arte focada na liberdade e autonomia das pessoas, né? Redução de danos, redução de danos, ela foi... Quantas instituições e movimentos se apropriam da redução de danos para reproduzir o meu poder, né? A gente vê isso o tempo todo, até os manicômios, as comunidades terapêuticas já dizem que fazem redução de danos. Então, o método é... É muito dinheirista se passando por alquimista. Nós somos alquimistas, a gente trabalha junto dos doentes, a gente trabalha junto da comunidade. Não temos medo de maluco, graças a Deus, porque nós curamos a nossa loucura interna, então a gente perde o medo do maluco. Mas tem muita gente promovendo o Brasil nesse momento, até porque eu acompanho muito o debate fora do Brasil, trabalho fora do Brasil, isso é uma coisa de sobrevivência para mim, né? Eu certamente não teria sobrevivido se tivesse trabalhado só no Brasil. E o todo mundo apavorado, todo mundo apavorado, todo mundo apavorado. As piores projeções são para o Brasil. As piores situações do Brasil, a pior situação de povo é a situação do povo brasileiro que está sem água limpa, que está sem casa, que está morando na rua, que as crianças estão sendo abusadas, que as famílias estão sendo abusadas. O Charles, que é o médico que eu dou supervisão, ele trouxe uma frase de um caso que ele está trabalhando lá, um caso grave, uma esquizofrênica. Ele falou, a mãe da paciente falou para ele, doutor, o abandono aqui é uma herança. Entendi, isso é o Brasil, cara, isso é o Brasil, todas as nossas famílias passaram por isso. O abandono é herança, a escravidão é herança, a violência doméstica é herança, entende? Então, isso, nós temos que ver que o nosso país não precisa, a gente não precisa de nada disso, desse sofrimento todo não precisa, precisava a gente se reconhecer como povo e ver que nós temos origens comuns, que nós temos histórias em comum, que nós temos ancestralidade em comum e que a gente tem que se unir, que a gente tem que trabalhar pelo nosso favor e não pela loucura, e não pela doença. Então, isso é a pedagogia, é pedagogia da autonomia ou morte, até onde nós vamos avançar mais sem a promoção da autonomia. O Galileu do Brecht, ele fala assim, quem não se põe em movimento e não aprende a pensar, nem mesmo uma caixa d'água vai ser útil. Então, isso é muito profundo, a gente não vai... Aí, eu tinha que responder a Nícia, a nossa interna, como não ser vencida pelo cansaço... Teve a pergunta antes, essa aí a gente não responde. É, a Maria Elice, ela perguntou como não ser vencida pelo cansaço e ser uma perda da marginalização. Temos que continuar nos cuidando, temos que continuar... Autocura, autocura, minha negra. Autocura. Tieta, exercício físico, música e meditação, contação de histórias, higiene mental, e a pedagogia da autonomia... Eu falei isso para uma cliente que eu atendi de emergência que me interceptou no Facebook. Eu falei, a pedagogia da autonomia começa com a gente. Se você não praticar a pedagogia da autonomia, se você não respeitar a sua autonomia, se você não respeitar o seu sentimento, se você não respeitar a sua liberdade, a sua dignidade, meu amigo, ninguém vai despertar, ninguém vai respeitar por você e você, na sua prática, não vai despertar a autonomia das pessoas. Eu sempre... A Nisse fez agora o estágio... Foi interrompido pela nossa pandemia, mas ela teve muita oportunidade, a gente conseguiu trabalhar algumas cinco ou seis oficinas de teatro. Fizemos teatro juntos na praia, no Arcoador e tal, e a evolução dela foi maravilhosa. E a grande lição da pedagogia da autonomia que a gente pratica é essa. você tem que se divertir. Se você não se divertir, ninguém vai se divertir junto com você. Se você não curar, você não vai curar ninguém. Então, é uma... Vitor, e como é complicado se a gente ficar procurando essa autocura dentro da faculdade de medicina, por exemplo, ou se a gente ficar procurando... A formação médica deveria ser um processo de autocura. Begania, mas, na verdade, a faculdade de medicina costuma ser adoecedora. Então, eu também adoeci durante a faculdade de medicina. Todo mundo está no burnout, está todo mundo na fogueira do burnout, os profissionais médicos, os profissionais de saúde. E o que é terrível é ver a máquina de moer carne falando queremos mais carne, queremos mais carne. É terrível ver as raposas que construíram o galinheiro, colocaram a gente dentro, tem a chave, falando agora nós vamos levar vocês para um lugar onde tem uma farmacinha. Então, isso tudo é um negócio muito preocupante. E a única explicação que eu acho é essa, é psicopatológica. Nesse momento, o pessoal da cultura tem toda a razão em se voltar para a psiquiatria, em se voltar para a psicologia, em se voltar para quem estuda psicopatologia, quem estuda os mecanismos das doenças mentais, como que as doenças mentais se propõem, se produzem, porque está rolando, né, Deus? Nós estamos vendo esse negócio pegar fogo. Então, Onísio, como é que você não é vencida? É praticando a pedagogia da autonomia para você mesmo, minha amiga. Você se coloca em movimento e aprenda a pensar, porque senão a máquina vai te moer também, como moeu todo mundo, me moeu, moeu o baquete, moeu todo mundo, até a gente ver que não dá. E a importância, né, Vitor, da gente procurar assim uma galera, da gente procurar uma galera para a gente estar junto, né? Eu fiquei vendo aqui e, por exemplo, uma coisa que tem em comum de eu e o Vitor, que eu achei interessante também, né, Vitor, é que a gente sai da faculdade de medicina e vai dar uns rolês por aí para depois voltar para dentro da medicina, né, como você teve com o encontro com o teatro, e eu tive com o encontro com as drogas mesmo, com as raves, né? A gente vai lá nesses rituais, a gente vai lá nesses campos, né? Eu, no caso, encontro lá a redução de danos organizada dentro da rave, uma pedagogia da autonomia dentro da rave, né? Você, acho que, teve a oportunidade de conhecer o teatro também numa perspectiva, né? O teatro é uma rave, é uma rave, né, mano? Mas acho que você encontrou um teatro nessa perspectiva de uma autonomia, né? Eu fiquei doente mental, bravo, porque meu avô foi diagnosticado com mieloma múltiplo, né? Aí foi tratado na minha escola, e eu acompanhei tudo em primeira pessoa, eu me envolvi o máximo que eu podia, eu acreditava que a medicina podia salvar e tal, e aí, inclusive, antes dele adoecer de mieloma múltiplo, eu tava inscrito pra ser hematologista, né? Eu queria ser hematologista até o terceiro ano, quando isso aconteceu, porque fazia muito imunologia, né? Então, hematologia era uma forma muito legal de praticar imunologia na clínica, etc. Cara, eu sei que o meu avô, ele sai do hospital sem transfusão de sangue, passa mal, faz uma insuficiência cardíaca de alto débito, né? Faz uma falência cardíaca por falta de sangue, e porque a residente de hematologia deu alta sem transfundir, e aí ele morre, ele morre no meu braço, né? Morre, eu encontro com ele, e aí eu vi que tem isso, né? Que você tem um momento da passagem, ele não acontece de qualquer momento, o coração para, o espírito deixa o corpo, geralmente, quando a pessoa encontra com alguém que é importante, quando tem alguma relação, e aí aconteceu isso, ele morreu no meu braço ali, foi, né, reanimado, na UF, mas eu fiz um episódio psicótico, né, de algumas semanas aí, que eu lembro que eu só chorava, só chorava, só chorava, encontro com a morte, etc., um encontro traumático com a morte, né, e depois, cinco anos de depressão, depressão, ele sobe e desce, depressão, sobe e desce, depressão, e aí, eu, aí, pois é, já que a gente começou a falar das drogas, né, eu trabalhava em Israel, eu tinha uma bolsa de pesquisa em Israel, e eu ia sempre por Amsterdã, né, Amsterdã era a porta do Oriente ali, que eu sempre parava, sempre escolhia a conexão Amsterdã, e no Amsterdã eu comi uma psilocybina, né, eu comi algumas psilocybinas, a carne de Deus, a carne de Deus, e numa viagem dessa de psilocybina, eu ouço uma voz que fala, assim, alto bom tom, dizendo, a medicina fechou pra você, a ciência fechou pra você, volte a fazer teatro, aí eu, pá, eu falei, caralho, então eu tenho que fazer teatro, acho que aquele desejo tava reprimido já, tal, não sei o que, aí eu vou pra, aqui no Rio, né, eu volto pro Rio, doente, não sei o que, tudo derrotado, e aí, cara, né, insatisfeito, fazendo imunologia insatisfeito, fazendo laboratório insatisfeito, atendendo doente com doença autoimune, passando droga imunossupressora, insatisfeito, não vendo as pessoas melhorando, tal, e aí, eu, eu, aí eu vou trabalhar aqui, eu tinha muitos amigos, eu tenho muitos amigos artistas, né, eu sempre fui muito ligado à arte, e dois amigos muito importantes, já diante dessa época, é Neymar Tugrosso, o cantor, né, que foi uma pessoa que sempre me deu um exemplo de humildade, e de simplicidade, sempre tratou a arte como relação, como cura, né, e tal, e a Dúzio Nakarati também, que foi uma grande atriz, comediante, aqui do Rio, muito importante, foi muito minha amiga, nós trabalhamos muito juntos, nos últimos cinco anos de vida da Dúzio, e a Dúzio então me fala, vai na Camila Amado, aí eu trabalho com a Camila Amado, que me cura, então ela fala, não é só Dionísos, menino, não é só Apolo, menino, tem Dionísos também, tem o Deus do vinho, do teatro, da loucura, e aí eu vou fazer teatro com a Miradade, e isso foi a cura, foi quando eu consegui fazer, remover o bloqueio de comunicação, que estava colocado pelo trauma, né, as experiências mais recentes estão falando disso, que os traumas obstruem a nossa comunicação, com a nossa emoção, com o nosso corpo, com aquilo que a gente é, com a nossa identidade, então se você não tem comunicação com o seu corpo, com a sua identidade, com a sua sexualidade, com a sua corporalidade, e o Amir ensina muito isso, a Miradade, ele ensina muito que o corpo é o veículo, é a mensagem e o veículo, e que o teatro é originado nas ruas, e que assim você reencontra a tradição, dessa maneira eu reencontrei minha ancestralidade, reencontrei minha relação maravilhosa com os mestres nordestinos, com o João do Crato, com o Rai Lima, com a Vera Dantas, com o Júnior Santos, são a minha família espiritual, são a minha família, são a minha comunidade espiritual, a gente se reúne duas, três vezes por ano, pelo menos, foram pessoas que abriram o Hotel da Loucura, que matriciaram o Hotel da Loucura comigo, que fundaram a UPAQ, então isso tudo eu vejo que vai sendo uma reconexão, uma reconexão de eu próprio, que a minha família vem do sertão da Paraíba, sobrenome por Deus, é um sobrenome inventado em Sousa, no sertão da Paraíba, e eu voltei a Sousa, capotei de carro na entrada, mas tudo bem, então tudo isso são coisas que a gente vai aprendendo, e é psique e atria, é medicina do espírito, então a prática do manicômio, ela começa pela sua cabeça, Nisse, que está começando a vida dela de médica, está no internato, então o manicômio está na nossa cabeça, o manicômio está na nossa sensibilidade, se a nossa sensibilidade estiver endurecida, se você estiver querendo projetar a sua sombra, está sofrendo, aí você atende o paciente, o paciente te deixa puto, aí você projeta a sua sombra para o paciente, que é muito fácil de acontecer, se você não estiver analisado, se você não estiver preparado, para esse tipo de prática, aí fica com o puto com o paciente, aí fica puto com a enfermeira, fica puto com não sei quem, fica todo mundo puto, todo mundo trabalhando um, competindo contra o outro, aí vem o gestor da secretaria, rouba o dinheiro todo, a secretaria é uma guerra, louca, está todo mundo derrubando a todo mundo, é uma ditadura da doença mental, então comece pelo seu laboratório interno, comece com a sua mente, porque daí você vai conseguir fazer uma prática da autonomia, uma prática, e nossa experiência demonstra, não há dúvidas, falta uma revolução científica, falta uma revolução científica na medicina brasileira, falta que os médicos brasileiros se unam, se juntem, façam o que nós estamos fazendo aqui, que é conversar, pensar, elaborar, compartilhar acertos, eu fico impressionado, cadê os casos de acerto? Cadê os doentes que estão melhorando? Mostrem, nós precisamos saber o que está dando certo, nós precisamos saber o que está promovendo saúde mental, mas não, fica todo mundo escondido, tudo dentro de consultório, tudo dentro de quatro paredes, de restituição, e não sei o que, então acho que é por aí, E aí, Wellington? Então, eu deixei a conversa rolar, aí fui colocando as perguntas conforme vocês foram falando, e aí só constatar aqui, muita gente massa que acompanha da conversa, Amanda Frota, Nathalie, Brielle, Indianara, Francisco, Stephanie, André Vasconcelos, Renata Dantas, tantos queridos e queridas aí, seja do campo da saúde, seja do campo da cultura, mas sobretudo do campo da vida, assim, na real, né? E aí a gente meio que pode agora dar uns cinco minutos aí de considerações finais, assim, para cada um, para a gente dar início à nossa finalização aí da live, que já está quase passando o tempo. Então, quem começa, assim, faz só as considerações finais, assim. Vai, Baquete, faz você, depois eu faço. Ah, eu estou feliz pra caramba, assim, desse encontro aqui com esses meus amigos, um monte de gente querida, ouvir o Vitor, para mim, é sempre uma alegria, e aqui nesse diálogo, ele me ajuda muito, assim, a me descobrir cuidador, né, a me descobrir um cuidador da autonomia, né, e eu estou muito empolgado, assim, porque a Anice estava perguntando de como é que a gente faz para resistir, né, e o Vitor é bem certeiro que é autocura, né, e olha, Anice, eu sou muito sequelado, viu, porque eu tento me autocurar há muito tempo aí e continuo, viu, e não é fácil mesmo, e a gente tem que continuar, sabe, o manicômio vive em nós, a gente nasce com o manicômio em nós, impregnado, né, a gente não falou aqui uma palavra que é a colonização, nós somos colonizados, né, e o manicômio é a colonização, né, impregnada, né, em nós, e aí não dá para ser dentro da saúde somente, assim como não dá para ser dentro da cultura somente, né, acho que a nossa busca não é por uma saúde ou uma cultura, a nossa busca é por liberdade e autonomia, né, e como é legal ver que essa liberdade e autonomia está em alguns lugares da saúde, ou com algumas pessoas que trabalham na saúde, está com algumas pessoas da cultura, né, e muito massa, porque o pessoal fala tanto de intersetorialidade e tal, e acho que aqui hoje a gente conseguiu fazer uma conversa intersetorial, né, de coisas que foram colocadas como setores, né, como se fossem coisas separadas, mas que na verdade a gente fala do que é que existe aí, junto, né, e misturado, né, e acho que a gente conseguiu trazer aqui para essa conversa, o que já viemos conversando nesses últimos tempos, o que viemos praticando, né, é muito massa, assim, encontrar com o Vitor, com o Wellington, e amigos tão valorosos com quem eu aprendo tanto, e com quem eu aprendi na prática, nas práticas, nós não somos cientistas que estamos encastelados, produzindo artigos científicos, não, nós somos cientistas que estamos intrigados em encontrar com as pessoas, em viver histórias, em viver experiências, criar, né, e dar espaço para o nosso potencial criativo, né, que eu acho que esse é o maior ensinamento de Nise para mim, né, que começa a estudar Nise não há tanto tempo, né, dentro da minha mais nova autocura, que é a arte, né, a arte é quem está nesses tempos agora me amparando, né, e me curando, e é maravilhoso descobrir o quanto que nós temos capacidade de criar, de inventar, né, acho que o Vitor traz dessa experiência, eu também trago dessa experiência na minha trajetória como psiquiatra redutor de danos, né, e acho que essa conversa é um convite para que a gente fique junto, né, vivendo e criando e trocando, né, porque eu boto fé, eu boto fé nessas ideias aqui, eu boto fé, eu tenho um, acho que a gente tem muita coisa, muito trabalho para fazer, a gente vai continuar fazendo acontecer, né, e as perspectivas é isso, é de muita autocura, muito trabalho, né, muita vida pela frente. Massa! Olha, é uma alegria imensa também, estar aqui com o meu mestre, Rafael Baquite, que está me ensinando muito, até uma experiência super importante no campo, né, da psiconáutica, da psiquiatria, né, para a autonomia, né, então isso ensina muito, ver como a gente tem gente boa, gente legal trabalhando no país, né, nós somos os cientistas que não foram embora, nós ficamos, estamos aqui trabalhando, e a gente vendo essa demanda de saúde mental crescendo, o jeito que está crescendo, e essa noção muito importante de que a cura mental não está na psiquiatria, a cura mental está na cultura, está na cultura comunitária, está na cultura, na pedagogia, né, a pedagogia é o grande tema que a saúde mental toda deveria estar debatendo, e que a medicina toda deveria estar debatendo, porque a medicina, no final das contas, é uma pedagogia também, né, que pode ser para a dependência ou pode ser para a autonomia, então é muito bom a gente poder fazer uma conversa desse nível, né, conversando esses temas, com essa, esse grau de liberdade que nós temos para falar, para apresentar as nossas experiências, e também agradecer muito ao Elton, que organizou esse encontro, né, tão feliz, e também ao pessoal do Porto Dragão, né, do Ceará, agradecer ao Ceará por ser sempre um polo de diferença, um polo de pensamento descolonial, né, que agora todo mundo está na moda de falar de pensamento descolonial, né, então é, o Ceará sempre é um lugar que eu me sinto menos colonizado do que aqui no Rio de Janeiro, que eu vou para aprender, que eu vou para visitar meus mestres, que eu vou para conhecer, né, as origens do povo brasileiro, então acho que tudo isso é muito importante que a gente se una a partir do nosso entendimento comum, a partir do que a gente sabe que funciona, né, assustar as pessoas não funciona, destilar medo nas pessoas não funciona, dizer que vai fazer e não fazer não funciona, porque é o que mais tem, a gente não, a gente meteu a cara e enfrentou a nossa própria loucura, né, e o Rafael me inspira muito com essa ideia de ele ter feito psiquiatria, né, começado a fazer psiquiatria na rave, porque eu fiquei pensando nisso, falei, cara, onde é que a gente tem que ficar de casa e que para fora as pessoas piram, né, não está cheio de gente pirar, não, 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 então lá você vai e fala, cara, presta atenção, usa assim, faz com mais calma, vai devagar, mete devagar, faz com calma, vai com delicadeza, né, então tudo isso ajuda as pessoas a promover a saúde mental e encarar a própria loucura, né, isso é inevitável, né, a gente tem que fazer e o que nós temos aprendido no Brasil é isso, o ritual precede a saúde mental, né, quer dizer, o ritual determina a saúde mental, o ritual, como a doutora Anise diz, é a produção das imagens em ação, então quando você produz uma certa imagem, você produz uma certa emoção e é essa emoção que vai ficar marcada no teu corpo, que vai ficar marcada como uma imagem que tem que ser uma imagem boa, positiva, e quando é imagem neurótica, imagem psicótica de trauma, de violência, a gente reencena, né, como diz o Hamlet, the play is the thing, a encenação é a cura, né, o negócio é a encenação, a encenação é a cura, porque através dessa encenação a gente expõe todas essas ideias e todas essas polêmicas de uma maneira como não é possível de fazer, então o jogo é a brincadeira, o play, né, o play é jogar, é brincar, é interpretar, é a cura, é exteriorizar pensamentos que estão obsessivos, que estão atacando no nível inconsciente, quando você dança, quando você canta, você coloca pra fora, e isso chama-se Nise da Silveira, foi com ela que eu aprendi isso, pra poder falar desse jeito, e com ela que eu pratico, doutora Nise, todo mundo devia estar praticando Nise da Silveira nesse momento, no Brasil, né, pelo menos. Muito obrigado, muito obrigado, Vitor, obrigado, Baquite, obrigado, Porto Dragão, também, pelo espaço, e cortam aí as páginas, as plataformas do Porto Dragão, agradeço demais a cada um e a cada uma que teve aí com a gente, beleza, e essa é só a nossa primeira conversa, e no decorrer do tempo a gente vai tentar pensar uns outros desabramentos a partir dessa conversa que teve, né, Raul? Muito obrigado, obrigado a todos, vai ficar gravado, vai ficar gravado, sim, vai ficar gravado. Então pronto, é isso. Obrigado, valeu, valeu demais, meu parceiro. O Wellington foi quem me apresentou, Vitor, por Deus, viu? Olha onde a gente veio parar, olha onde a gente veio parar, viu? Contra, as raízes que estão no fundo. Valeu, 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 abraço. Valeu, galera.